Bem-vindos à 22ª aula de Programação em Linguagem C. Meu nome é Gabriel Skrillet e vamos prosseguir com os exercícios de introdução à linguagem C da matéria de Algoritmo e Programação. O exercício agora é o 14, que propõe o seguinte. Faça o algoritmo que leia a distância entre duas cidades em milhas e imprima a distância equivalente em quilômetros, com a observação que é a seguinte. 1 quilômetro, 610 metros, é equivalente a 1 milha. Bom, como vamos trabalhar com valores quebrados? Vamos então começar com o float, que é o tipo real dos números em variáveis de linguagem C. Vamos criar uma variável chamada mi para milhas e outra km para quilômetros, seguido de um ponto e vírgula para finalizar a criação dessas variáveis. Em seguida, um printf para o nosso usuário ser orientado a digite a distância entre duas cidades em milhas. 2 pontos, 2 pontos, fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto e vírgula, scanf. Scanf, abre parênteses, abre aspas duplas. Vamos adigitar o percentual f para ler o valor em float. Fechar aspas duplas, vírgula, e comercial. Digitar o nome da variável, que no caso é milhas. A gente vai digitar em milhas a distância entre os dois locais. Fechar parênteses, ponto e vírgula. E agora chegou a hora de calcularmos. A variável quilômetro já está criada. Mas, vamos pensar, se cada milha tem 1 quilômetro, vírgula 61, então, quilômetro km vai atribuir a quantidade de milhas vezes 1.61. Ponto e vírgula. Agora, falta o que, galera? Falta informarmos para o nosso operador aí, do sistema, para o usuário, já pulando uma linha aqui, que a distância equivalente em quilômetros é percentual, vamos apresentar em float mesmo, fecha aspas duplas, vírgula, e km, que é o nome da variável que queremos mostrar o valor. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Se der tudo certo, o programa vai ser executado conforme queremos. Então, F11, para compilar e executar, e ele pediu. Digite a distância entre duas cidades em milhas. Vamos dizer que é pertinho, vamos dizer que é apenas duas milhas de distância entre essas cidades. Digitei o valor 2 e vou apertar Enter. A distância equivalente em quilômetros é 3.22000. Vou apertar Enter no meu teclado. Enter novamente para fechar o programa. E eu acredito que os americanos não deixam valores quebrados para milhas. Sempre que nós vemos alguma placa aí de milhas, os países que usam milhas como comprimento, como distância, eles não deixam valores quebrados até onde eu sei. Pelo menos nos filmes não, né? Então, nós podemos aqui deixar para mostrar com um valor inteiro. Vamos ver se dá certo. F11 para compilar e executar. Duas milhas. Ih, rapaz, não dá certo não, hein? Não dá certo. Deixa eu ver uma coisa aqui. A não ser que mudemos o valor para inteiro. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o valor sendo mostrado em float mesmo, porém, limitando as casas aí decimais com o zero, certo? Então, F11 para compilar e executar. Duas milhas é equivalente a 3 quilômetros. Se nós deixássemos sem a limitação das casas decimais, temos aí o resultado igual a... Nós temos agora há pouco, né? 3.222, né? 3.222, 0,0,0,0,0. Se nós formos no Google, temos aqui um conversor. Vamos fazer assim, ó. Conversor de milhas em quilômetros. Milhas Km. Vamos ver aqui. Tem vezes... Aqui mesmo, ó. Então, vamos dizer que há duas milhas. Olha lá. 3,21869. Nosso código está dando um valor bem aproximado. Como nós usamos valores decimais aí, sempre dá... As casas à direita sempre vai dar um valor aproximado. Nunca vai dar um exato, né? É bem difícil. Mas, como o exercício pediu para que nós mostrássemos a distância equivalente em quilômetros, vamos deixar quilômetros redondos com o ponto zero, né? Sem casos decimais aí mesmo. Apertar o F11. Então, duas milhas é referente a três quilômetros. A distância equivalente em quilômetros é de... Bom, se vocês verem algum errinho aí, galera, vocês comentem abaixo aí que nós corrigimos aí em forma de comentário, tá? Bom, agradeço a atenção de todos. Essa aula vem dando aqui quase oito minutos. Quem quer passar para a próxima aula, já pode aí clicar no link vermelho que aparece aí na sua direita inferior. Agradeço a todos e até a próxima. Agradeço a todos e até a próxima.